Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui no Tio Solu do vídeo, é respondendo perguntinhas. Bom, gente, tentei gravar esse vídeo de outra forma, que foi fazendo uma maquiagem, né? Uma que fala e respondendo. Porém, gente, não gostei. Gravei, não gostei, excluí. Porque assim, percebi que eu sou a pessoa que não consegue se maquiar enquanto responde as coisas, entendeu? Além disso, fico trocando de assunto. Então o vídeo, gente, saiu uma bagunça. Enquanto eu me maquiava, estava respondendo vocês e do nada eu estava imitando a Mônica do Cebolinha, gente. Olhei assim e falei, não. Então hoje eu trouxe um vídeo pra vocês só respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Antes de continuar o vídeo, vai logo deixando aquele like, se inscreve aqui no canal se você é novo, se gostou, é minha, me abençoa. Vai logo me seguindo lá no Instagram. Esse aqui que está aparecendo na tela. Já avisando que se você quiser comprar qualquer produtinho na Amazon, pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser livro, pode ser um chinelo, pode ser um grampo de cabelo, você pode estar usando o meu link que está aqui na descrição, tá bom? Ele é o primeiro da descrição e assim você estará ajudando o canal. Eu estarei ganhando uma pequena comissãozinha, mas que já ajuda bastante pra pagar o boleto, entendeu? E se você é como eu, que gosta de um cupom, gente, estarei disponibilizando aqui um cupom de R$10,00 no RecargaPay. É só você copiar um boleto de qualquer compra que você fez em qualquer loja, cola lá no RecargaPay pra pagar, adiciona o meu cupom e ganha R$10,00 de desconto naquela compra. E vamos logo para o vídeo porque ninguém merece vídeo longo, não é verdade? Bom, tirei prints aqui de várias perguntinhas que vocês fizeram. Talvez eu não responda a sua pergunta nesse vídeo, mas farei uma parte 2, tá bom? Pra responder. E, gente, eu não quero que o vídeo fique tão longo, né? Então, assim, se eu não responder a sua pergunta esse vídeo, pode ter certeza que no próximo estarei respondendo, certo? Então vamos para a primeira pergunta. A Duda Cipollati perguntou Uma curva no tempo. Gente, esse livro é maravilhoso, entendeu? Se você ainda não viu o que se trata esse livro, eu vou deixar aqui no card de informação uma resenha que eu fiz dele assim que eu comecei o canal. E, gente, é muito bom, muito bom mesmo. É um romance que tem um pouquinho de drama. Nossa, meu Deus, não imaginava aquele final de livro. É da Danny Atkins. E, assim, super recomendo, mas as pessoas não falam dele. Infelizmente, gostaria que as pessoas lessem ele, sabe? Ele é um livro muito bom. Minhas Imaginárias perguntou Gente, decepção literária é uma palavra muito forte para o que eu senti com orgulho e preconceito, entendeu? Não foi decepção literária, mas foi, assim, uma decepçãozinha, assim, só de expectativa, entendeu? Eu coloquei muita expectativa porque havia muitos booktubers falando que era a melhor coisa que já tinham lido, o melhor livro da vida, nananã. Porém, eu fui ler, gente, e, assim, não deu aquela leitura. Gente, vocês estão ouvindo o Galo cantando? Mano, 11h41 da noite, minha gente. Os Galos, eles colhem o horário do meu vídeo, gente. Não é possível. Caramba, todo vídeo eu tenho que falar do Galo. Isso aqui já está virando uma guerra, gente. Eu vou pegar minha faca. Estou brincando, Luiz Amel. Foi uma leitura difícil, entendeu? Foi uma leitura, assim, que eu não me conectei. Estava quase terminando e já estava, assim, confusa. Mas tentarei novamente, com certeza, com certeza, porque eu quero amar esse livro também. O Dudu Silva perguntou, qual série de fantasia você quer começar? Instrumentos Mortais. Gente, já é dia 19 do mês e eu estou lendo as coisas bem lentamente, entendeu? Bem lentamente. Porque, para mim, o mês só começa na Maratona Literária, entendeu? A maioria dos livros desse mês eu escolhi para Maratona, né? E, assim, estou lendo as coisas bem na tranquilidade, como se não tivesse nada para ler, entendeu? Porque na Maratona só vai ser os livros da Maratona. Ainda irei começar os Instrumentos Mortais. Inclusive, hoje, começarei um vlog novamente, porque tentei várias vezes começar um vlog, mas o barulho, gente, desse tempo de eleição, misericórdia, odeio. Enfim, Instrumentos Mortais. Qual gênero literário você mais gosta de ler? Foi perguntado pelo Gabriel Garcia. Fantasia. Em segundo lugar, romance. E se colocar romance na fantasia, eu te dou o mundo, entendeu? Perfeito. A Luísa perguntou, qual o teu livro barra série de livros favorita da vida? Olha, livro favorito da vida. Gente, eu não consigo, não consigo definir. Vocês sabem que eu sou indecisa, então, por favor, não me cobrem. Mas, série de livros, assim, favorita da vida, que eu sempre irei amar, sempre irei amar, é Crepúsculo. Me julguem, vocês que não gostam de Crepúsculo, mas eu amo Crepúsculo, gente. Comecei, assim, a ler muito por causa de Crepúsculo. Marcou a minha adolescência, entendeu? Então, assim, Crepúsculo. A Raíssa perguntou, a minha Xará perguntou, qual a sua meta de livros pra 2021? Bom, pra 2021, eu quero ler 70 livros no ano. Talvez eu leia até mais, mas a meta é 70 livros, tá? Esse ano eu não coloquei meta, porque eu falei pra vocês que quando começou essa pandemia foi muito difícil pra mim. Passei por muitas coisas, assim, sabe? Emocionais. Então, eu não li muita coisa esse ano. Eu não queria colocar nenhuma pressão, sabe? Porque eu fico pressionada, gente, pra bater metas. Meu Deus! Então, eu deixei bem aberto mesmo, só pra eu ler, pra eu voltar ao hábito de leitura. Porque, como eu falei pra vocês, eu lia muito no ensino médio, muito ensino fundamental. Porém, quando eu ingressei na faculdade, esse ritmo de leitura diminuiu bastante, né? Estou recuperando agora novamente. A Mai, ou Maia, Maia, perguntou, já pensou em escrever um livro? Sim, pretendo um dia, só não sei quando. Só Deus sabe, entendeu? Só Deus sabe. Ela também perguntou uma pergunta que eu gostei muito. Foi, como fez suas amizades no BookTube? Gente, foi uma coisa, assim, tão da vida, sabe? Quando eu comecei o canal literário, quando eu tenho, o quê? Dez inscritos? Cinco inscritos? Ou só minha mãe de inscrita? Eu conheci o canal das meninas, porque daí comecei a só pesquisar livros mesmo, sabe? Pra ver mais vídeos de outras pessoas e tal. E daí eu comecei a seguir as meninas. Não imaginava, gente, que um dia seríamos amigas, assim, sabe? Nós temos um grupo nosso, a gente conversa pelo privado, então, assim, é maravilhoso, gente. E eu não imaginava, não imaginava mesmo que eu teria essas meninas maravilhosas na minha vida. Eu vou deixar o canal de cada um aqui na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Mas, assim, foi maravilhoso e eu nunca imaginava, gente. Sério mesmo. Ai, o Dudu perguntou também. Personagem favorito dos instrumentos mortais? Gente, muitas pessoas falam Jace. Quem fala é Clary? Assim, não sei quem falou Clary. Há quem fala de Magnus, porque, assim, meu Deus, amo demais. Entendeu? Alec também. Mas o meu favorito, gente, personagem favorito é Izzy. Aquela mulher é uma deusa, entendeu? Sensacional. Perfeita. Tipo assim, perfeita. As roupas, personalidade, poder, determinado... Não, aquela mulher é perfeita, gente. Então é minha favorita. A Esté perguntou, gosto mais de livros de capa dura ou capa mole? Gente, livros. Entendeu? Livros. Que vim é? É bem vim. Mas é claro que livros de capa dura, aquela coisa, né, melhor, tal. Mas, sério, gente, não tenho preferência. A Iviane, eu acho que é assim, o Izzy Viane, perguntou qual é o personagem literário, literário, que você mais se identifica, de personalidade. Eu me identifico demais com a Sofia, do livro Perdida, da Karina Risse. Gente, sério. Em relação a que... Sempre fala coisa errada, gente. Eu atraio, assim, as coisas, entendeu? Sempre tem que dar um probleminho, gente, pra passar uma vergonha. Então, em outros aspectos também, sabe? De falar a verdade na cara, gente. Eu não fico fingindo, simpatia. Gente, fico bastante com a Sofia, sério. A Esté, essa é outra Esté, tá? Quantos livros você já leu? Tem ideia? Não. Miga, não tenho ideia. Até porque, gente, eu sofri um probleminha, eu leio um livro e eu esqueço, cara. Eu esqueço dos detalhes, eu esqueço até dos nomes dos personagens. Li muitos livros já nessa vida, mais antigos, assim, de biblioteca mesmo, que vivem em biblioteca, que até me lembro de alguns, mas eu não faço ideia, gente, do tanto que eu li, entendeu? Porque eu era carrapato de biblioteca, eu já falei isso pra vocês. E eu esqueço, gente. Tipo, eu nem lembro quantos livros eu adicionei na TBR de outubro. Vocês têm noção? E é esse mês, cara, e eu não lembro mais, gente. Apesar que o Scooby fala, mais ou menos, né, quantas leituras você já fez. Porém, gente, nem o Scooby eu lembro de atualizar, minha gente, pra vocês verem a situação, como é grave aqui. Vários livros que eu finalizei e que eu esqueci de colocar no Scooby, e agora eu não lembro quais foram esses livros pra colocar no Scooby. Vocês estão entendendo? Complicado. Ó, a Maia, ela fez outra pergunta muito boa, que é, tenho vontade de começar um canal. Recomenda? Tem muitos desafios? Recomendo sim, porque, gente, é maravilhoso. É maravilhoso ter esse povo todo aqui como amigo. Entendeu? Muito, muito bom. Super recomendo. Só vai. Inclusive, é uma dica, se for teu sonho de criar um canal ou um wig literário lá no Instagram, cria. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque se você ficar nesse medo e ficar nessa vergonha, você não vai sair do lugar. O medo nos impede de realizar muitas coisas, entendeu? Então, cria. Ela perguntou também se tem muitos desafios. Tem, gente. Nossa, muitos, entendeu? Primeiro porque surgem aquelas dúvidas, né? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que o meu canal é bom? Tem muitas dessas questões, sabe? Que acaba sendo uma preocupação diária pra você. Aí, tirando a parte de que quanto mais você cresce, mais pessoas que não gostam de você aparecem, mais haters, no caso. E você tem que se preocupar, né? Com o tema do vídeo, como vai abordar aquele vídeo. Miniatura do vídeo, edição do vídeo, pra ficar uma coisa boa, dinâmica. Então, assim, é desafio, gente. É desafio, sim. A Carol perguntou, gosta de ler clássicos? Sim, mas clássicos infantis. Um personagem que você jogaria ladeira abaixo, pôr de a ele profundamente. Gente, tem um personagem no livro Desencontros à Beira-Mar. Deixei aqui, tá? Um vlog lendo ele e uma resenha também. E eu jogaria ele, assim, sem pensar duas vezes de um, sei lá, de um precipício. Jogaria ele por ele ser abusivo com a esposa. E, às vezes, também gostaria de jogar o Jacob de Crepúsculo, porque, assim, no início, eu até gosto dele com a Bela, sabe? Ele cuida dela, ele é aquele amigo, tal. Eu fico assim, tá? Sei que ele tem aquela quedinha por Bela, mas depois ele fica com os joguinhos dele, entendeu? Meio que ameaçando a Bela de lutar sozinho nas brigas. Enfim, essas partes me dão ódio dele e eu jogaria ele sem pensar duas vezes nesses momentos. Até agora, qual é o seu top 3 livros lidos de 2020? Fazendo essa pergunta, há 3 livros que vêm na minha mente. Perdida, porque vocês sabem que, assim, eu amei muito aquele livro e super recomendo. Segundo, Midnight Sun, porque eu esperei muito praticamente a vida toda. E terceiro, Maisie Run. Sério, gente, eu amei muito esse livro. Meu Deus! Os meus favoritos do ano. Citei esses três, porém, há vários que eu li esse ano que, assim, amei demais. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo, só eu falando os meus favoritos até agora do ano, comenta aqui embaixo. A Rebeca perguntou, Mulher, qual o livro que tu não quis mostrar naquele unboxing? Não consigo esquecer. Era After. Sim! Gente do céu! Muita gente curiosa! Gente do céu! Vocês são iguais a mim! Que eu também ficaria gente curiosa. Era After. E não falou muito, muito bom. Deu uma promoção que teve na Americanas. Acho que foi há uns dois meses, três meses já. e acabei pegando por quê? Porque eu assisti o filme e não gostei. E eu não poderia falar mal dos livros sem nem mesmo ter dado uma chance para os livros. Então eu quero ler o livro. Conhecer melhor o relacionamento de Tessa com o Harding e dar a minha opinião, entendeu? Pelo menos julgar com propriedade, entendeu gente? Eu quero ser aquela pessoa que julga um livro sem nem ter pego o livro para ler. Então foi After. Foi After! E esse foi o vídeo, gente. Não quis responder mais para o vídeo não ficar tão longo. Como falei para vocês, haverá outro vídeo respondendo. Talvez uma continuação desse daqui. Tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece daquele like, hein? Até o próximo vídeo e beijos! tchau!